Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namorar, girl Preciso segurar essa onda que quer me apogar Preciso segurar essa onda que quer me apogar Foi no beijo que a morena me deu Foi nesse beijo que aconteceu No abraço que a morena me deu Foi nesse abraço que aconteceu Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Menina bacana que rola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fiquei louco de amor, vem me namorar, girl Tô perdido de amor, vem me namora, 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 me namora, me namora, me namora Me namora, me namora, me namora Menina bacana que gola na cama me namora Me namora, me namora, me namora, me namora Fica louco de amor, vem me namora, girl Tô perdido de amor, vem me namora, céu Fiquei louco de amor, vem me namora, girl Tô perdido de amor, vem me namora, céu Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah